E aí galera do YouTube, beleza? Bem-vindos de volta ao Arquiriamaster. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um... Eu vou ensinar vocês a fazer um javali, um alto 3D. Não ficou aquela coisa sensacional, mas só o fato de fazer um e dar pra tirar nele é legal. Então antes de começarmos o vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Então vamos para a lista de materiais! Uhul! Você vai precisar de 3 peças de tatame, aqueles tapetes DVA, 2 latas de espuma expansiva, mas pode ser 3 ou mais, 1 lata de tinta spray marrom, mas pode ser 4 ou mais, e 1 lata de cola de contato. Comece fazendo o desenho de um javali. Ou qualquer outro animal. E em seguida recorte ele inteiro. Não se esqueça de usar o desenho de um javali. Não se esqueça de usar a máscara de proteção, porque essa cola é um fedor e você pode ficar noiado. E peça ajuda a um adulto. É isso aí! Uhul! Agora passe a cola de contato nas bordas do javali. E em seguida cole com uma placa de 15 cm de largura. O comprimento dela depende muito do seu desenho também. No meu caso eu fiz várias placas e fui adaptando. E cole também alguns triângulos de EVA, para dar mais sustentação na peça. E vai repetindo esse processo até fechar todo o javali. Em seguida preencha com espuma de poliuretano e todos os restos de EVA que vai sobrando. E recheie todo o nosso javali. Agora passe a cola nas bordas e no centro. E cole a outra parte do javali. É só esperar secar e passar um spray nele. Você vai ver que não ficou cheio de detalhes. Mas como vamos apenas atirar nele, tá louco de bom. Agora vamos testar nosso bicho. Vamos ver se a gente consegue acertar o javali. E ver se ele está resistente mesmo. O que você tem a dizer para nós, seu arquírio? Ah, o primeiro tiro foi na cabeça. Então os dois segundos não contam. Vamos lá ver a nossa caçada. Arco de 30 libras, não atravessa o javali. Vamos fazer mais alguns testes agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera, se você gostou desse vídeo, já sabe né, deixa seu like aqui em baixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até semana que vem e é nóis! Tchau!